Pensei que seria fixe e útil hoje trazer-vos um vídeo sobre o meu top 3 de bases favoritas de supermercado. Não só porque... eu sei que há muita gente que não tem dinheiro para gastar em maquilhagem, nem quer necessariamente. E eu sinceramente sou daquelas pessoas que defende muita maquilhagem drugstore e tudo o que é mais barato. Por isso eu pensei, não há vídeo mais útil e não sei porque que ainda não fiz no meu canal. E estou com a ideia de fazer algo deste género com várias categorias de produtos, por isso digam-me abaixo depois se gostaram deste vídeo e se querem ver mais deste género. Eu trago-vos 3 bases e digamos que são um bocado para 3 tipos de pele diferentes, mas até só que elas funcionam todas comigo e dependem um bocadinho daquilo que vocês querem. Por isso vamos lá começar e vamos começar mesmo com a minha favorita e por sinal é também a mais barata, por isso vamos assim aumentando de preço que eu acho também interessante. A minha base de todo, todo favorito é esta aqui da Catrice. E se vocês já sabem, o meu canal não é surpresa para vocês. Ela é a HD Liquid Coverage Foundation. Diz aqui que ela dura até 24 horas e isso eu não posso confirmar porque nunca testei. Tipo, quem é que usa uma base durante 24 horas? Não sei. Eu não tenho essa vida louca. E diz que é modificante e também tem um second skin effect. E eu acho que isto é a parte mais verdade de tudo o que ela diz. Uma coisa que eu gosto muito nela é sem dúvida o tom. Eu acho que ela é tipo o melhor match de toda a minha coleção de maquiagem, de todas as minhas bases. Eu sinto que ela é o que conjuga melhor com a cor do meu pescoço. Mas eu tenho ideia que ela não tem muitos tons, o que me deixa um pouco triste. Eu utilizo o 010 Light Beige. E ele acaba por ser tom perfeito porque não tem um subtom nada cor-de-rosa nem um subtom nada amarelo. É aquele in-between, mas ao mesmo tempo não é aquele neutro sem vida. Tipo, eu sinto que ele tem mesmo o subtom perfeito que encaixa com o batom de pele e é isso que me deixa tão agradada e tão contente. Porque acaba por ser assim um bocado desbrilhado. Eu sinto que tem esse subtom um bocado olive. Estão a ver? Tipo azeitona. E funciona muito bem nesse aspecto. Depois, eu sinto que esta base é perfeita para todos vocês que tenham a pele normal, a mista. E eu sinceramente, eu estou a pôr nesta categoria, mas eu sinto que tanta gente gosta desta base e é favorita de tanta gente. E eu já vi pessoas com pele oleosa a falar bem dela, pele seca, pele normal. Por isso, digo eu que basta vocês cuidarem bem da vossa pele e tê-la sempre bem hidratada. E podem conjugar também com um primer, modificando se forem muito oleosas. Não sei, basta jogarem um bocadinho com isso porque realmente ela é muito boa. E eu sinto que aquele fator que a distingue tanto das outras e que a põem lá em cima num pedestal é mesmo o acabamento dela. Ela cai muito bem na pele. Eu sinceramente, acho que é das bases mais naturais que eu tenho. Não sei, ela se sente mesmo bem e dá aquela sensação de aveludado. Atenção, ela seca. Vocês mal precisam de pôr um pó só se tiverem a pele oleosa. Se tiverem a pele seca, não precisam. Eu sinto mesmo que o acabamento dela é mesmo uma segunda camada da pele. Que é o que diz aqui. E não poderia ser mais de verdade. Senta tão bem que parece mal que vocês têm base. Claro que dá sempre aspecto de base. Isso é impossível. Vocês não terem, mas sinto que de muitas bases ela é mais natural nesse sentido. E é isso que eu adoro. Porque ela tem bastante cobertura. Ela tem uma cobertura, eu diria, média a alta. Por isso é raro elas conseguirem ser tão naturais. E esta consegue e custa apenas 7,99€. O que eu acho muito surpreendente. É a minha base favorita de sempre. Eu vou sempre comprá-la. E comparam muito à da Fenty Beauty. Dizem que é até um dupe. Eu não sei porque eu nunca comprei essa e provavelmente nunca vou comprar. Porque eu não vou gastar 30, 40€ numa base. Quando tenho bases tão boas no mercado. A um preço tão mais baixo. Pelo menos por enquanto que eu não tenho rendimentos. Eu acho que esta é uma excelente aposta mesmo para vocês que estão a começar o aplicador dela. Pode ser um bocadinho assustador ao início. Eu também nunca tinha utilizado. É assim, conta-gotas como vocês podem ver. Mas é uma questão de hábito. E eu sinceramente agora já estou toda habituada que nem ligo. Eu costumo encostar mesmo tipo a pele. E depois apertar o conta-gotas e tipo escorrega pela cara. E eu espalho com uma Beauty Blender. Eu não sei se ela dura realmente as 24 horas. Mas dura bastante tempo na pele. Eu sinto que durante várias horas e horas ela continua muito bonita. E isso é sempre um ponto a favor. E ela é mesmo muito boa. E eu recomendo a qualquer pessoa. Principalmente a iniciantes. Não gastem muito dinheiro numa base. Principalmente quando vocês estão a começar a maquilhar. Acho que não há necessidade nenhuma. E aposto em coisinhas assim boas e baratas. 8€ vocês podem comprar na Wells. Que há em continentes. E também podem comprar online na Primor ou na Maquilália. É uma questão de preferência. Mas eu adoro-a. E podia estar aqui anos a falar sobre ela. Porque ela é mesmo brutal. A segunda base que eu tenho para vos falar aqui. É esta da Maybelline. E é a Super Say 24 Hours Full Coverage Foundation. E ela é super full coverage. Se vocês querem uma base que vos tape tudo. É esta base. Sem dúvida. Eu adoro-a para espetáculos. É por isso que eu gosto mais. E tipo para aquele full glam. O acabamento dela é matte. E ela custa 10€ e 95. Pelo menos é o preço que está na Primor. Eu não tenho certeza se em supermercado é exatamente a mesma coisa. Mas é 10, 11€, 12€. Não foge daí. Ela tem assim um pump. É um aplicador bem mais prático. Pelo menos para quem não está habituado a maquilhar-se. Eu penso que o pump é a melhor maneira. E eu utilizo tipo um pump para a cara toda. Faço pintinhas. E espalho com a minha esponjinha. Se vocês têm a pele muito oleosa e querem uma base também que vos cubra todas as imperfeições. Esta é a perfeita para vocês. Eu adoro-a especialmente para espetáculos. E ela é muito boa também para guarda finalistas, por exemplo. E tudo o que requer que vocês tenham a vossa base durante muitas horas seguidas. Ela fica muito boa durante muito tempo. Mas lá está. Se vocês têm a pele oleosa. Porque eu penso que a pele seca acaba por ser um pouco forte. E pode realçar um pouco as vossas imperfeições. Apesar de estapar, eu penso que o acabamento não fica tão bonito. Só se vocês puserem tipo um primer super hidratante por baixo. Podem jogar dessa maneira. Mas de outro modo, penso que não seria uma boa aposta. Mas tirando isso, eu recomendo muito esta base. Eu tenho a pele normal, a mista, como eu já vos disse. Às vezes também tenho bastante zonas secas. Eu tenho uma pele assim um bocado bipolar, na verdade. Mas ela funciona bem comigo, desde que a minha pele esteja bem hidratada. E eu gosto muito dela. A minha é na cor 03 True Ivory. E é isso. Aguantei imensas horas na pele e para meninas oleosas é perfeita. Por fim, temos aqui esta base da L'Oreal. Que eu vou pôr na categoria para pessoas de pele normal a seca. Mas atenção que eu já ouvi muitas pessoas com a pele oleosa a gostar desta base também. Por isso, lá está. Não se baseiem assim tanto por isso. Se vocês gostarem mesmo de um acabamento de uma base, basta vocês jogarem um bocadinho com aquilo que têm. Com, não sei, primos mantificantes ou cremes hidratantes. E esta aqui é a Fallible 24 Hours Fresh Wear. E esta base aqui foi das minhas mais recentes aquisições. Mas facilmente se tornou numa das minhas favoritas. Especialmente por ser tão leve na pele. Vocês realmente sentem que não têm nada na pele. Um bocadinho a sensação desta, mas eu sinto que mesmo assim esta tem cobertura mais alta. E acaba por matificar um pouco mais o rosto. Enquanto que esta dá imensa vida mesmo ao vosso rosto. E sinto que mesmo que não tira nada à vida da vossa pele. Vocês conseguem ver o glow por baixo e eu dou imenso valor a isso. Eu acho que ela é ótima nesse sentido. Em deixar o glow natural da pele sobressair e passar por entre a base. Eu acho que isso é muito fixe. E agora para o verão uma pessoa quer sempre assim algo mais natural. Pelo menos eu sou assim. Eu gosto mais de bases naturais. Quando o tempo começa a aquecer. E eu gosto imenso dela por ela ser aquele intermédio. Ao mesmo tempo dá-me aquela cobertura fixe. Tem o tipo de cobertura média e dá para vocês construírem. E ao mesmo tempo dá-me um ar super, super saudável. Rapidamente se tornou-me uma das minhas bases favoritas. Tem sido um holy grail de praticamente toda a gente. Só se eu falar desta base e ela realmente merece. Porque é muito boa. A Aureal esteve muito bem. Ela custa R$12,95 creio eu. Ela é a mais cara de todas. Vou ver aqui na primor. Exato. Ela custa R$12,95. Ela é hidratante. Mas ao mesmo tempo não é sticky. Vocês não ficam com aquela sensação tipo molhada na cara. Não. Tipo, ela surpreendeu-me nesse aspecto porque eu pensava que ela ia ser bastante mais doy. E não. Ela acaba por ter um acabamento avaludado. Não tanto como o da Catrice. Mas sim. Se vocês tiverem pele seca, acho que nem precisam de selar com pó. Provavelmente não é necessário. Por isso vocês estão à procura de uma base perfeita para o dia-a-dia. Que tenha sim cobertura. Mas ao mesmo tempo que não vestir aquela vida do rosto e que seja natural. Eu a consideraria mesmo irem para esta. Porque ela é ótima. Não tenho mais coisas boas a dizer sobre ela. Porque ela realmente funciona muito bem para muitos tipos de pele. E esta para meninas muito oleosas. A sério. É perfeita. E esta para aquele momento ter pelas normais, secas, oleosas. Eu acho que funciona para todas. E é por isso que eu gosto tanto dela. E estas foram as três bases que eu tinha para vos falar hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Que tenham achado útil. E principalmente que vos ajude. E que não tenham achado boring. Eu sei que falo muito durante cada base. Mas eu gosto de dizer tudo aquilo que eu tenho a dizer. Eu gosto de dar reviews completas. E eu costumo falar bastante. Por isso não me julguei nisso. Eu esqueci de me dizer. Mas esta base é na cor 125 Natural Rose. E eu vou deixar também os nomes das bases em baixo. Caso vocês não tenham apanhado ou queiram essa informação. E também a minha cor. Caso queiram referência. Se bem que eu acho que nem dá para ter muita noção em vídeo. Mas pronto. Se vocês quiserem não se esqueçam de ir lá abaixo. Também vou deixar os links para o site da Maquilalia e da Primor. Que é o sítio onde vocês conseguem encontrar estas três bases. Por isso eu acho que vai ser útil para vocês. Até porque normalmente tem mais disponibilidade de tons e assim. Por isso passem por lá. Se vocês estiverem habituadas a fazer compras online de maquilhagem. Eu faço praticamente só online. E adoro. Porque tenho muito mais variedade de produtos ao dispor. Por isso eu gosto muito mais. E pronto. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo. E como eu disse no início. Se quiserem ver mais deste género. Não se esqueçam de deixar aqui o vosso gosto abaixo. E também deixarem um comentário. Que eu fico muito contente quando vocês deixem um comentário. E pronto. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Gosto a fazer os close-ups. E lembrei-me que não vos disse. Ela seca bastante rápido. Por isso vocês tenham cuidado a trabalhar com ela. Eu costumo trabalhar por secções. E funciona muito melhor assim. Porque ela como é assim mais mate. Acaba por secar rápido. E se vocês demorarem muito numa secção do vosso rosto. Vai acabar por secar um bocadinho. Por isso. Trabalhem por secções. Eu costumo trabalhar pela testa. Depois faço um lado. Depois faço o outro. E fica bom. E é uma dica que eu tenho para vocês. Caso viram isto até ao fim. Como vocês viram ela é bastante líquida. E isso acaba por torná-la também mais mate. E by the way ela cheira a potalco. Tipo de bebê. Cenas de bebê. Esta é bastante líquida também. E ela cheira a tipo perfume. As cenas da L'Oreal são chocantes. Não toca a cheiros. Mas não é incomodativo. Pelo menos eu não acho. Tchau. 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 Tchau.